Bom dia, família saudável já! Hoje nós vamos falar sobre três motivos principais para você evitar frutas no emagrecimento. É isso mesmo! Bom, antes que você ache que isso é um grande absurdo, como assim evitar frutas para o emagrecimento? Se todo mundo que está na mídia, nos jornais, nas televisões falam sobre isso o tempo inteiro, eu quero te alertar de cara que tudo que nós estamos conversando aqui é embasado na ciência, e eu vou te justificar esses três motivos daqui a pouco. E também esclarecer logo de cara que esse vídeo não é sobre não coma frutas de jeito nenhum, ok? Para os mais animados aí, para os mais exacerbados. Não estou falando sobre não comer frutas. Mas vamos entender exatamente a influência das frutas no emagrecimento, tá certo? E por que você precisa evitar que elas sejam consumidas exageradamente, tá bom? Então o primeiro motivo importante é que o nosso fígado metaboliza toda frutose, tá? De uma forma muito rápida e muito violenta, produzindo um excesso também de ácido úrico. Essa é a primeira coisa, uma elevação. E frutose, para se você não sabe, é um açúcar, um açúcar natural. Tá? Um açúcar que vem de dentro das frutas, tá? Onde ele vem com frutose mais a glicose. São as duas coisas juntas, a molécula das duas coisas tem dentro das frutas, tá bom? Segundo motivo importante, e antes até de falar de segundo motivo, por que então que essa metabolização, ela é complicada? Porque ela influencia diretamente dando picos de insulina no seu organismo. E deu pico de insulina, você vai provocar uma enzima chamada LPL, que ela é formadora de gordura. Ela vai acumular gordura, tá bom? E o teu fígado justamente vai metabolizar, vai metabolizar essa frutose, tá? Esse açúcar natural em glicerol e trifosfato, tá? Que são os principais. Ele é convertido rapidamente em gordura, tá? Em ácidos graxos, em triglicerídeos. E é justamente na metabolização do fígado, tá? É que a gente tem a origem, metabolização do fígado, de açúcares no fígado, ele se transforma justamente em uma gordura ruim. A gordura que vai fazer você ter um ataque cardíaco, né? A gordura que vai fazer entupir as suas veias e que vai elevar o seu colesterol. E muito pelo contrário do que as pessoas normalmente aí pensam, né? Que, por exemplo, se eu comer um ovo, eu vou aumentar o meu colesterol. Tá muito mais fácil você aumentar o seu colesterol com consumo excessivo de frutas, muito doces, do que comendo um ovo, né? Ou uma gordura boa, porque a gordura, de fato, não metaboliza da mesma forma. Não produz esse tipo de gordura ruim, tá? E o terceiro ponto é a questão da saciedade, tá? A saciedade. Ela tem baixa saciedade, porque ela justamente, a leptina e a grelina, que são outros dois hormônios aí que avisam o seu organismo pra você ficar com fome ou pra você estar saciado, esses dois hormônios, eles não ficam ativos, eles trabalham de uma forma onde vão avisar o seu organismo que você vai estar com fome, porque você desestabilizou a insulina, tá certo? Então, ele dá baixa saciedade, ao contrário, eu não conheço quem come uma maçã, vai ter sempre alguém que comenta, né? Que eu sou assim, mas quem come uma maçã e fica satisfeito. Então, durante anos, um dos erros que eu cometi no emagrecimento foi justamente esse, foi buscar, ficar comendo frutas, né? O tempo inteiro, que é o que todo mundo fala por aí, você fica comendo fruta, 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 mas a sua fome não passa, a saciedade não passa, né? Então, você tem baixa saciedade e muita fome. Então, o caminho real para você emagrecer, pode ter certeza, não é só comendo um monte de frutas, muito pelo contrário, a frutose que está ali dentro, ela vai colaborar para dar mais picos de insulina e você não vai ficar satisfeito, tá bom? Então, basicamente, esses são os três principais motivos. A metabolização do fígado com alta produção de ácido úrico, a questão da transformação nessa metabolização em gordura de baixa qualidade para o seu organismo, acumula os pneuzinhos e tudo mais, e a terceira questão da saciedade e da fome, não te dá saciedade e não supre a sua fome, dando picos de insulina. Então, o que parece ser uma informação comum, que você vê o tempo inteiro nas redes sociais, nos jornais ou nas matérias que estão por aí, na verdade, às vezes fazem parte de uma estratégia para, na verdade, que você nunca mais saia de um consultório, você vai ficar comendo fruta e não vai sair nunca mais do consultório do médico que está te atendendo, ou faz parte de uma estratégia para que só se venda e venda e venda mais. Então, repito, não é que você não deva comer frutas, eu não falei momento nenhum nesse vídeo para você não comer frutas. As frutas, sim, devem ser comidas e estrategicamente você pode utilizar elas como uma sobremesa. Em vez de você pegar uma farinha ou um açúcar processado, você pode fazer, por exemplo, passar uma receitinha rápida aqui, experimenta e eu quero que vocês deixem no comentário para mim quem fez e o que achou. Você vai pegar uma banana, você vai colocar um minuto ela no micro-ondas ou ferver ela na água, que é muito mais saudável do que no micro-ondas, tá? Você ferver ela na água, ela vai ficar molinha, você vai amassar ela com um garfo, tá bom? Aí você pode pôr umas pitadinhas de cacau, de canela, pode colocar um pouquinho de pasta e de amendoim, certo? E se você tiver aí um whey, um whey protein aí de chocolate ou do seu sabor, você ainda pode misturar um pouquinho, amassa tudo, mistura e come esse docinho. E depois você me comenta aqui, me fala o que você achou dessa receitinha, tá bom? E ela, como eu disse, a banana é uma fruta, ela pode ser colocada como uma sobremesa, tá certo? É muito mais saudável e principalmente se tiver as fibras abaixo do índice glicêmico, tá? E ajuda você a ter mais saciedade, mais energia, mais disposição. E sim, coma frutas de forma moderada para emagrecer. E não como, agora eu vou emagrecer, eu só vou comer fruta. Valeu a dica? Tranquilo? Bom, vamos aproveitar e deixar também mais algumas receitinhas, deixa eu pôr aqui. Por aqui em algum lugar vai vir umas receitinhas para você dos top 7 sucos exterminadores de gordura, tá? São receitas que eu adoro, tomo aí, falo um pouquinho sobre detox, né? Como é que funciona esse processo. Tem várias dicas lá para vocês também, é só baixar, coloca teu e-mail, tá? E eu vou mandar o e-mail para vocês. Se não chegar no teu e-mail, olha na caixa do spam, deixa eletrônico. Aí você também pode ter, acontece muito do pessoal preencher o e-mail errado, tá? Então vai lá, de repente clica de novo, preenche. E qualquer coisa também chama a gente no WhatsApp, tem aí no nosso site, procura aí na descrição, tem todo o detalhamento, tá? Para quem precisa de ajuda e quer um suporte especializado e tudo mais, nós temos também o programa Saudável Já, o método Saudável Já. Você pode entrar, clica aí, tem lá o meu vídeo que eu conto toda a minha história, da minha vida. E falo para você também todos os detalhamentos do método, como é, como é que funciona, como é que você pode se inscrever e iniciar ainda hoje a sua transformação, tá bom? Então, se esse vídeo e esses vídeos que eu tenho feito, eu tenho feito vídeos diariamente, tá? Para você, e o que vai me motivar a continuar fazendo isso é realmente a sua participação. Então, deixa sua curtida, deixa o seu comentário aqui embaixo, se você fez mesmo a receita, não fez, o que você achou, participa aqui junto comigo, né? E também, se tiver no Facebook, clica aí no link que está na descrição, deixa a sua curtida, quer dizer, espalha essa notícia para o maior número de pessoas possível que quer realmente uma liberdade, né? Que quer uma vida transformada, emagrecer com saúde, com energia, com disposição e com muita alegria. Olha lá, super beijo no seu coração. Meu nome é Alexandre Coutinho e a gente se vê no próximo vídeo. Saudável? Já! Bom dia, família saudável já! Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu adoro e um dos mais importantes do canal, que é vitamina D e os seus benefícios. Tchau! 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 Tchau, tchau.